Em um minuto, joga na tela! O Centro de Voluntários da Saúde promove até neste sábado a 21ª edição do Grande Bazar. Este é um dos principais eventos organizados e a renda é totalmente refletida para os trabalhos prestados em prol dos pacientes que fazem tratamento contra o câncer em Franca. O público pode adquirir artesanatos, peças de cama, mesa e banho. E outra opção é garantir já os presentes para familiares e amigos com variedade e somente peças novas e de qualidade, além dos produtos natalenos. O Grande Bazar acontece na Avenida Presidente Vargas, 2.953, no Salão do Centro de Voluntários da Saúde, dentro das dependências do Hospital do Câncer de Franca. O atendimento acontece das 9 da manhã às 4 da tarde. O Lação Vicente de Paulo, que acolhe 50 idosos em Franca oferecendo atendimento humanizado de excelência, recebeu uma van que irá proporcionar mais conforto e segurança nos deslocamentos para consultas médicas ou viagens de lazer. O veículo foi entregue pela deputada estadual Delegada Graciela, que enviou R$ 180 mil para possibilitar a aquisição do novo veículo para a instituição.